Paz de Cristo, amados irmãos, pra vocês que não me conhecem, aqui é seu irmão em Cristo, cooperador Mauro Souza Missionário Mauro Souza aqui do sertão, do Ceará, Oranga Louvado seja o nome de Jesus, pra vocês que estão chegando agora no meu canal, amados irmãos É um canal simples da roça, né, quero dizer pros meus irmãos que eu congreguei na Igreja Deus Amor Fui cooperador de lá, congreguei há 18 anos, há 16 anos mais ou menos, né Uns 16 anos, pra ser bem honesto, né, 16 anos mais ou menos Então, amados irmãos, a finalidade deste vídeo, eu quero entregar um recado pra irmã Erani Miranda Nossa saudosa Erani Miranda, esta mulher honrada, venerada por muitos Erani Miranda, eu quero dizer pra senhora que eu sou um simples pregador aqui da roça Fui fiel a esse ministério por 16 anos, cooperador, já dirigi a Deus Amor duas vezes Nesta mesma cidade que eu estou aqui, por nome de Poranga, aqui próximo deste sítio aqui Lugar verdinho aqui Então, o recado que eu queria passar pra irmã Erani, eu sei, Erani Miranda, que a senhora já está numa idade avançada Já chegou o tempo da velhice, a senhora já deu muito fruto para o Evangelho de Cristo, né Eu quero tirar o chapéu pra senhora, dar esta honra, a Bíblia diz, dá honra a quem tem honra Então, minha querida irmã, esta é a minha opinião, irmã Erani Miranda Eu acredito que o seu tempo como presidente já tenha terminado Que a irmã ore o Senhor pedindo confirmação, porque nós temos que pedir confirmação ao Senhor, né Nem tudo que nós ouvimos na internet, Erani, podemos acreditar-se, porque a senhora não me conhece, né Mas eu congreguei na Deus Amor por 16 anos E vou passar a revelação que Deus mostrou pra mim, entendeu Esta revelação não foi agora Estava esperando o momento certo pra entregar E aí eu acredito que este é o momento certo, tá, irmã Erani Miranda Eu gosto muito da senhora, tenho um grande respeito, um carinho, uma consideração Eu sei que a senhora é amada no Brasil e no mundo, né Por muitos, e odiada por muitos também Porque o inimigo não gosta de quem prega a palavra do Senhor A verdade, né Então, irmã Erani, eu vi O que Deus mostrou pra mim, um tempo atrás aí Só estou relatando agora Foi que eu via a senhora dentro de um carro O seu futuro esposo dirigindo Nesta época ele estava vivo, quando Deus me mostrou isso Missionário dirigindo aquele carro, irmã Erani, né E a senhora estava ao lado dele Ele na direção, a senhora ao lado E Deus me mostrava a senhora muito cansada Muito cansadinha Cansadinha, cansadinha A senhora estava com os pés atrepados em cima do capô do carro Dentro do carro, tem aquele capô que chama não Esqueci o nome, é o painel, melhor dizendo O painel do carro A senhora estava com os pés atrepados E o Espírito Santo me fazia saber Que a senhora estava muito cansada Nesta obra, desta lida, né Nesta jornada de muitos e muitos tempos Mais de 50 anos, né 50 anos de evangelho aí E eu vi o Davi Miranda dirigindo Dirigindo esta grande obra Mundial E a senhora ao lado, né Então, me dava dó As suas pernas Muito cansadas A senhora não estava mais nem podendo andar, irmã Erani E tão cansada que a senhora estava Já no tempo do missionário, né Já ao lado do seu esposo Agora você imagina agora Então, eu nunca tinha contado essa revelação Mas como a IPDA, irmã Erani Está passando por este processo aí É difícil na terra, né E eu acredito, minha querida Que é um conselho do cooperador Mauro Souza Missionário Mauro Souza Esse simples pregador aqui da roça Que a irmã consulte o senhor Se já é o tempo da senhora passar Esse trabalho para alguém, né Ou a senhora vai esperar morrer Eu não sei Aí é Eu estou contando só o que Deus me mostrou Tá, irmã Erani Eu não estou dizendo para a senhora passar Não estou mandando a senhora entregar Mas Seria bom a senhora consultar o senhor Ou perguntar Senhor Tu mostrou para o teu servo Eu cansada Já no tempo do seu esposo Antes da Aviv Miranda morrer Né Morrer não Que crente morre Parte desta vida Para melhor, né Então Eu acredito que Em Erani Que a senhora consulte o senhor E pergunte Ó senhor Tu mostrou para o teu servo Eu muito cansada Já no tempo do meu marido Estou sem ele agora Não seria Não seria já o tempo De eu entregar esse trabalho Então, Em Erani É A senhora Medite, né Porque Eu acredito, Em Erani Que Deus não vai cobrar da senhora Minha querida A senhora já fez sua parte O seu galardão Né Porque Vai que o tempo Já terminou o tempo E a senhora está continuando Porque Em Erani Para começar A Bíblia não dá autoridade Para uma mulher Estar em frente de obra Já começa por aí A mulher não pode ser Presidente de igreja Essa é a minha opinião Segundo as escrituras Que eu entendo, né Eu posso até estar errado Mas eu acredito Que esse é meu pensamento Tá, irmão? Esse é meu pensamento Que a mulher não pode ser Fundadora de igreja Então ela A senhora não fundou a igreja Foi o missionário Davi Miranda, né Mas não seria já um tempo Já a hora de refletir Em Erani Miranda A senhora entregar Aí perder Nas mãos de alguém Responsável Que possa voltar A doutrina de volta Né Pense bem nesse Nesse recado, minha irmã Que eu estou passando Para a senhora Porque não foi um recado Não é um recado meu, né Não é da carne Nem do sangue Foi Deus que me mostrou Quando eu digo Deus que me mostrou Em Erani Foi Deus que me mostrou Mesmo Não estou fazendo isso aqui Para ganhar inscrito No meu canal Nem like, né E nem para Dar uma de profeta Aqui na internet Não, mas eu estou passando Só, eu achei o tempo Necessário Quando Deus me mostrou Isso, irmã Erani A senhora ainda estava Trabalhando ao lado Do missionário, né Em 2014 Ele ainda estava vivo, né Então quando Deus Me mostrou essa revelação A senhora estava Ao lado dele, né Mas a senhora Estava muito cansada A senhora não estava Nem podendo andar Tanto que Davi Miranda Dirigiu o carro E a senhora A senhora ia ao lado dele Mas com os pés A senhora estava Tão cansada Que até seus pés Não ficavam No piso do carro Ficavam atrapados Em cima Em cima Do painel do carro De tão cansadinha Que a senhora estava Minha querida Então eu acredito E o seu tempo Um ministério A senhora imagina A senhora imagina agora E na rua São João Então eu sou um obreiro No nome do senhor No nome do senhor É num sítio aqui Irmãos e irmãs Não tem latido de cachorro Miado de gato Barulho dos animais Os irmãos Não Levem por mal Tá Então Irmã Deus te abençoe Aos irmãos da IPDA Aos membros De todo o Brasil Corpo de Cristo Do Brasil e do mundo Que nos cumprimenta É seu irmão em Cristo Com o operador Mauro Souza Reflita Irmã 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 Que Deus te abençoe Meu querido Deus te abençoe